Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à vegetação do Brasil, tá ok? Nós vamos estudar aí a vegetação brasileira e nós vamos ver aí quais são a nossa vegetação. Primeiro, antes de mais nada, vamos aí à extensão territorial e a diversidade climática. Ela explica essa riqueza natural. E qual é a riqueza natural? Antes de nós entrarmos aí nas florestas, floresta amazônica, floresta, a mata atlântica, a zona dos cocais ou mata dos cocais, mata das alucárias, campo, cerrado, catinga, pantanal e as regiões litorâneas, que é o manguezal, as dunas, nós precisamos ver aqui as formações vegetais do Brasil. No Brasil, elas são divididas na seguinte, formações arbóreas, que são aquelas formações com a copa mais elevada, ou seja, são as árvores maiores. Copa é a parte do meristema, certo? O meristema é a parte de cima da árvore, certo? Então, a formação arbórea é aquela que vai ter a copa mais elevada, maior. Então, nós vamos ter as formações arbóreas, a floresta amazônica, a mata dos cocais, a mata tropical, que é a litorânea, a mata atlântica e a mata dos pinhais. Essas aí são as formações mais altas do Brasil. E as formações arbustivas e herbáceas são aquelas pouco mais altas do que a altura de um homem, a herbácea e a arbustiva. Herbáceas são aquelas um pouco mais elevadas. Arbustivas são aqueles pequenos arbustos. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês, vocês vão ver aí melhor. Cerrado, Caating e Campos são as formações arbustivas e herbáceas. E a formação aí, complexas do litoral. Complexa, nós temos aí o complexo do Pantanal, a vegetação do Pantanal. E litorânea, nós temos aí a vegetação litorânea, certo? É a área de restinga, manguezal, e aí vai. E aí nós temos a floresta equatorial. Mas só para mostrar melhor aquilo que eu expliquei lá, quando eu falo de vegetação arbórea, eu estou me referindo a essa vegetação aqui com o extrato ou meristema superior a 40 metros. Então, essas aqui são as formações arbórea, o arbóreo superior. Aí nós vamos encontrar árvores com acima de 40, 30, 20 metros. Aí aqui nós vamos ter até os 20 as árvores arbóreas, a formação vegetal arbórea, certo? E aí nós vamos ter aqui o arbóreo médio. As formações aí acima de 10 metros, nós vamos ter o arbóreo inferior, certo? São essas outras árvores aqui, que são o arbóreo inferior. O homem, ele vai estar aqui, só para exemplificar, ele vai estar acima, ou seja, maior, a estatura de um homem maior do que a vegetação herbácea e menor do que uma arbustiva. Aqui nós vamos ter as arbustivas, e a herbácea é a gramínea, certo? Então, voltando cá, a floresta equatorial é a floresta amazônica. Então, nós vamos ter aí mais de 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia brasileira, perdão, da Amazônia toda. E aí, a Amazônia, a floresta amazônica, ela não está só no Brasil, né? Ela está também no Suriname, na Bolívia, na Guiana, na Venezuela, no Peru, na Colômbia, Equador, Guiana Francesa e no Brasil. No Brasil, nós chamamos de Amazônia Legal. E no território brasileiro, vai compreender mais da metade dessa Amazônia toda. Então, mais de 60% de toda a Amazônia existente na América do Sul está no território brasileiro. E no território brasileiro, nós vamos chamar de Amazônia Legal, certo? Então, o clima é equatorial úmido, chuvas bem distribuídas, é uma floresta latifoliada, heterogênea, hidrófila, hidrófila, ou seja, úmida, perene, densa, fechada, ambrófila e umbrófila. Tudo isso aí, pelas características vegetais da planta. E aqui nós vamos, a parte mais importante, que é mostrar os estados, ou a área que a floresta compreende no território brasileiro. Aqui no território brasileiro, nós vamos ter essa área aqui da Amazônia Legal. Vocês observem que ela transcende a região norte. Geralmente, se associa uma região, a floresta amazônica a região norte do Brasil. Aí nós temos aqui, os estados da região norte. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, e Tocantins. Esses estados aqui são da região norte, mas vocês observem que nós temos aqui, Mato Grosso, que é um estado da região centro-oeste, e nós temos aqui o Maranhão, que é um estado da região nordeste. Então, parte do Maranhão vai estar na Amazônia Legal. E a outra parte do Maranhão, nós vamos estar aí na Mata dos Cocais, que vai ser uma área de transição entre o Piauí e o Maranhão, aqui, entre o Piauí e o Maranhão, e nessa área aqui, nós vamos ter a transição do sertão para a área da mata. Então, entre o sertão e a floresta úmida, o sertão seco e a floresta úmida, nós vamos ter aqui a Mata dos Cocais, que é uma zona conhecida como uma zona ou uma faixa de transição, certo? E aí, nós vamos ter os subgrupos vegetacionais aí da floresta amazônica. Nós temos três tipos de mata na Amazônia, Mata de Gapó, Mata de Vásia e a Mata de Terra Firme. A Mata de Gapó são terrenos permanentemente alagados, próximos aos rios. Aí, nós temos aqui o exemplo da Mata de Gapó é a Vitória Régia. E a Mata de Vásia é a área pouco mais elevada nas planícies fluviais, inundações periódicas, aquela área que vai estar próxima a essa área inundada aqui, vai ser inundada no período de cheia dos rios. E a Mata de Terra Firme, área que não está sujeita em inundação. Árvores de grande porte até 50 metros, ou seja, a vegetação arbórea, não se desenvolve grande quantidade de plantas rasteiras. Por que não se desenvolve grande quantidade de plantas rasteiras? Por conta dessas árvores arbóreas, elas estão muito elevadas e pegam toda ou praticamente toda a radiação solar. Então, a radiação que penetra na Mata é muito pouco. Por isso que nós não vamos ter grande quantidade de plantas rasteiras, porque elas precisam de sol para fazer a fotossíntese. Se entra pouco, os galhos das árvores vão recebendo essa radiação e chega muito pouco. Então, elas vão preferir outras áreas essas plantas rasteiras. E aí, nós temos o solo. O solo da região amazônica. dizem que o solo é pobre, uma fina camada de nutrientes, alimentação da flora se dá por meio da formação no solo de uma fina camada de decomposição de folhas, galhos e animais, rapidamente convertida em nutrientes. Então, a própria floresta é quem vai fertilizar esse solo. Os restos de animais, os restos de folhas, frutos, as fezes dos animais, que vão se misturar a essa camada do solo e rapidamente vai ser absorvido com forma de nutriente pelas árvores. Certo? E outra coisa, é um solo muito profundo. A rocha matriz está muito profunda aí. Então, nós temos aí causas de desmatamento na Amazônia. A Amazônia é uma área muito desmatada. 60% estima-se que seja por conta dos pecuaristas. As queimadas, a mineração e urbanização corresponde aproximadamente 3%. A ação de madeireiros ilegais também 3%. E a agricultura comercial em larga escala 1%. E a agricultura de subsistência 33%. Esses aí são os percentuais do desmatamento na região amazônica. Certo? O que é um número muito grande. Desmata-se muito aí por ano na floresta amazônica. Falando em desmatamento, nós temos aí a mata atlântica ou floresta tropical. Floresta tropical úmida, né? Porque ela está no litoral. Essa daí é... Esse é o bioma brasileiro mais devastado. O bioma que mais foi devastado no Brasil é esse aí. Estima-se que só existe 5% da sua porção original, né? A porção oriental, ou seja, está concentrada no litoral, vai lá do Rio Grande do Norte até parte lá do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Dividindo, dividida em dois subgrupos, a floresta tropical do interior e a floresta tropical úmida de encosta, né? Porque vai ter uma área que ela vai entrar um pouco para o nosso interior. Vocês já observem aqui, chegando aqui até Goiás, Mato Grosso, passando aqui, chegando até o Tocantins, aqui, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Florianópolis, aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, por que que esse bioma aqui é o mais devastado no Brasil? Porque nele aqui, pessoal, primeiro que quando começa a colonização do Brasil, começa a desmatar ele, né? Em busca do pau-Brasil. E ele, aqui onde ele era originalmente, se construiu praticamente todas as capitais do Brasil, as cidades, tiraram a mata e deu lugar a grandes cidades brasileiras. Nós temos aí Belo Horizonte, Minas Gerais e outras cidades, Salvador, Aracaju. Então, essas áreas de mata deram lugar a grandes cidades. Por isso que ele é muito devastado. e aí nós temos, estima-se que essa era a área original da mata atlântica, certo? Olha a mancha verde bonita aí. E estima-se que essa seja a área original, né? Umas manchinhas em alguns locais, certo? Então, é uma área, o remanescente é muito pouco. E aí nós temos a mata dos cocais. Como eu disse a vocês, ela vai estar aqui entre o Maranhão e o Piauí, que é uma faixa de transição entre o sertão e a mata úmida. Nessa mata dos cocais aí, nós vamos encontrar uma área de transição entre a Amazônia, o Catinga e o Cerrado, porque tem o Cerrado aqui embaixo, né? Aqui embaixo nós temos o Cerrado, nessa área, um domínio do clima tropical, Maranhão, Piauí, Ceará e Norte do Tocantins, é a área que vai compreender, aqui ó, Norte do Tocantins, Maranhão, Piauí e aqui parte do Ceará. Predominam as palmácias, sendo as espécies mais conhecidas, o Babassu e a Carnaúba. Esse Babassu e a Carnaúba, pessoal, são duas palmeiras que vão produzir aí um óleo e a cera de... a cera e o óleo são excelentes, tanto para o óleo do Babassu, aqui, para produtos de beleza, lubrificantes, até a NASA usa o óleo para a lubrificação dos foguetes, que ele é um óleo muito fino, né, a densidade dele é muito pequena, então, ele é um excelente lubrificante e tem a Carnaúba, a cera da Carnaúba, ela é usada em produtos de limpeza, tem também as palhas que são utilizadas para fazer artesanato, é chamada de as árvores da providência lá, por essas pessoas, que dá uma fonte de renda muito grande, certo? Muito boa. E nós temos a Caatinga, pessoal, a Caatinga nós vamos encontrar aqui, nessa região do sertão, do sertão brasileiro, não só no Nordeste, o Norte de Minas Gerais aqui, nós vamos ter semiárido também, do Norte de Minas Gerais. Tropical, semiárido é o clima, Nordeste, a vegetação típica é arbóreo e arbustiva, caducifolia, quer dizer que as folhas elas caem durante a estação seca, xerófilas, caules grossos, raízes profundas, adaptadas à seca, xerófilas, correspondem às estepes, solos rasos e pedregosos, sofre o processo de desertificação, e aí nós estamos vendo aqui, as cactáceas, certo? o solo a maioria do tempo fica assim exposto sem gramíneas, sem uma vegetação, observe que aqui nós só temos cactáceas, então é uma área hídricamente falando, é uma área que sofre muito com essa indisponibilidade e por conta disso tem uma vegetação adaptada a essa escassez hídrica, certo? aqui nós temos a área o polígono da seca no Brasil, aqui ó, essa é a área do polígono da seca e essa área aqui no interior do Brasil é uma área que vai ter as precipitações inferiores a 750 milímetros, isso influenciado pelo planalto que ele passa por aqui o planalto da borborema, certo? Então a umidade ele vem por aqui, vem até aqui, a umidade que vem do oceano ela não consegue transpor esse planalto aí e aí ela fica aqui nessa região litorânea e não chega aqui até o interior, por isso que nós temos aí esse, vamos dizer, não o polígono da seca, mas essa área com baixíssima disponibilidade hídrica, ok? E aí nós temos agora, pessoal, o cerrado, cerrado na região central do Brasil, aqui ó, observe que o cerrado ele não fica restrito, somente a região centro-oeste, aqui na região norte tem cerrado, Rondônia faz o estado da região norte, Amazonas, aqui ó, região norte, Tocantins, região norte, Pará, região norte, Maranhão, Piauí, Bahia, Nordeste, Minas, Sudeste, aqui ó, parte do Espírito Santo, né? parte do Espírito Santo, aí aqui nós vamos ter Mato Grosso, aqui Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, então não fica restrito só aqui, e tem aqui em cima também, ó, Roraima, Pará, nós vamos ter aí também a presença do cerrado, certo? Segundo ecossistema, é mais extenso, só perdendo para a Amazônia, corresponde às savanas, as savanas brasileiras, nós vamos ter aí o inverno seco e o verão úmido, o verão é a estação chuvosa, quente, e no inverno é a estação fria e seca, certo? Lá agora eles estão no período seco e frio, as temperaturas caem muito lá, por conta da influência da massa polar atlântica que entra e chega até o estado do Acre, a sua influência. Solos ácidos e pobres corrigidos com calagem, adubagem, calagem é quando eles aplicam-se o calcário para neutralizar essa acidez e adubar para fertilizar o solo e utilizar para a agricultura. Atividades agropecuárias, soja, arroz, tirigo, em mais de 20% dessa região do Cerrado. Ok? E aí nós temos o Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundada do planeta. Tem uma área de planície muito grande inundada o complexo do Pantanal. Só existe o complexo do Pantanal na forma com que ele existe, só existe aqui no Brasil. É lógico que vai existir outros pantanais aí, outro pântano aí, mas não com as características que o nosso Pantanal tem. Enchente entre meses de novembro e março, na parte norte, e enchente entre os meses de maio e agosto, na parte sul. tem essa particularidade aí. Fronteiras do Cerrado e Amazônia são as duas fronteiras do Cerrado. O Cerrado também é conhecido como a zona de uma faixa de transição. A planície impróprias para a agricultura, planaltos com situações favoráveis. Nas planícies são impróprias para a agricultura porque são inundadas periodicamente. Certo? E aí a mata de Araucária ou a mata dos pinhais. No sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul. As ciclo e foliadas, as vegetações, são os pinheiros, entre elas a Araucária. Solo com boa fertilidade, a terra roxa, aí a decomposição do diabásio, é um solo muito fértil, sofre redução decorrente da pecuária, soja, trigo, exploração predatória de madeira. Essa vegetação aí, ela está muito degradada também, é muito cobiçada pela indústria madeireira, moveleira, certo? Também a extração de celulose para fazer papel e é um bioma de clima temperado, certo? Então, ele está numa zona, numa faixa de clima temperado do Brasil. E aí, nós temos os campos que também é uma formação de clima temperado, é uma formação campestre mais extensa no sul, que é o chamado pampas, herbáceo, com as gramíneas, composta por gramíneas, o pastoreio, a ocupação pela criação de gado, a pecuária de corte e a captação dos solos. A compactação dos solos é um grande problema aí nessa região, porque ele vai retirar a cobertura vegetal. Com o solo compactado, as raízes dos vegetais não conseguem penetrar, e aí tem que estar sempre revolvendo. E como é que há essa compactação do solo? A pecuária, o gado, pisoteando o solo, ele vai compactando, então tem que sempre estar passando o arado para revolver a terra e aí permitir que o solo permaneça sempre produtivo. E aí nós temos os mangues, os mangues vêm lá do Amapá até o Rio Grande do Sul. É um ecossistema costeiro, são frágeis, áreas tropicais e subtropicais, solo salino, deficiência de oxigênio, vegetais alófilos, ou seja, permanece constantemente inundado, as raízes são aéreas, que permitem maior fixação e absorção do oxigênio, por conta da grande quantidade de matéria orgânica em decomposição nessa área aí, os solos eles têm muito pouco oxigênio, certo? E é uma deficiência muito grande de oxigênio e aí as raízes das plantas aí, elas ficam sempre para fora para captar esse oxigênio aí, a fixar e absorver o oxigênio. a reprodução e alimentação da fauna marinha, certo? 95% do alimento que o ser humano captura no mar é nessa área aí, então é uma área de extrativismo animal, é uma área de salim, a água salobra, tem que haver o encontro de um rio com o mar para haver a existência de mangue em área que tenha só mar, não existe o mangue, tem que haver a presença da água doce também para gerar essa água salobra e aí a proliferação desses micro-organismos e desse ecossistema brilhante aí, muita gente não gosta, mas é um ecossistema que o mar não sobrevive, é o berçário, é o grande berçário aí, é uma área de muito produtiva para a economia, para as famílias ribeirinhas que vivem próximas, pescadores, marisqueiras e é uma área que tem sofrido bastante com a especulação imobiliária, certo? Lembrando que o manguezal ele é protegido por lei, você não pode devastar, não pode aterrar ou destruir, mas a especulação imobiliária infelizmente tem avançado sobre essas áreas aí, certo? É só nós olharmos aqui, em Aracaju ali, o bairro Jardins, praticamente todo construído em área de mangue, tem lá a reserva do tramandaí, que eles dizem que estão preservando, mas que o manguezal está morrendo, daqui uns dias eles devem aterrar e construir mais prédios, tá ok? Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, tchau!